Senhoras e senhores, a doença, a escrita, a palavra, as senhoras e senhores, autoridades que acompanham o trabalho do Poder Legislativo. Queremos, em nome da nossa autoridade de trabalho, se saudamos todos e sejam todos bem-vindos a essa sessão, a esse debate importante que se trava no plenário do Parlamento Municipal desde o início. Mas, senhor presidente, eu peço a questão de vossa excelência para que o fundamento no artigo 112, parado 3º, do nosso regimento interno, apresentar uma outra emenda ao projeto de lei, emenda essa da bancada do PDT. Com exceção, obviamente, que era aqui fazer um registro para uma questão de justiça e respeito à posição do colega, de um vereador da bancada do PDT, que não é signatário dessa emenda apresentada por nossa bancada. Ela, praticamente, tem o mesmo conteúdo da emenda apresentada pelo vereador Piaia, pelo vereador Ludo, que também foi signatado, o nome do presidente também estava nesta emenda, porém, eu acho que não tinha assinado, tinha assinado também o vereador Noronha. Entretanto, vereador Piaia, com a devera venha, vossa excelência, vossa excelência dessa emenda, fazem referência aos feriados. E nós colocamos, então, essa nova emenda que teria, que daria, ao parado 2º dessa emenda, que vossa excelência acabou de ler ao plenário, que diz o seguinte, a emenda pela bancada do PDT, nos domínios e feriados, os estabelecimentos comerciais somente poderão abrir, se atendidos os pressupostos da legislação federal, porque tem uma legislação federal que regulamenta o funcionamento nos feriados, do horário do comércio. Então, nós fizemos essa referência, nos pressupostos da legislação federal que regulamenta a matéria e os incisos 3º e 6º do artigo 8º da Constituição Federal. Essa, portanto, o senhor presidente, é a emenda da bancada do PDT e nós requeremos o seu recebimento e as considerações regimentais cabíveis. Obrigado.